Então o que eu vou fazer? Assim como eu fiz aqui nas configurações do H1, H2, H3 como essa aqui Eu criei o arroba fonte face, coloquei uma fonte única Coloquei a URL que vai estar, o endereço onde está o arquivo original da fonte Caso não tenha, e eu linko aqui com o H3 O mesmo eu faço com o parágrafo Então esse IP aqui representa o parágrafo Posso colocar ele até para o lado, por questões de alinhamento E aqui dentro, eu vou colocar esse aqui, fonte family Que vai linkar com esse aqui em cima, pronto Então ele vai reconhecer, se eu não tiver ela instalada, ele vai instalar Então atribui ao parágrafo, então tudo que tiver na sua página HTML Tudo que tiver no seu site, que tiver dentro de parágrafo Ele vai reconhecer toda essa configuração Isso é interessante, pois aqui você configura o texto do site, é muito importante Então no CSS hoje a gente já configura a aparência do site E todo o texto, inclusive a fonte, a cor, o tamanho, o estilo, alinhamento, tudo por aqui Então a gente coloca uma configuração padrão E se quisermos uma configuração específica, às vezes para um determinado texto A gente faz manualmente aqui dentro da tag Então ele vai reconhecer essa configuração Eu posso colocar aqui a cor preto Pronto Tamanho, acho que 18 Vou colocar um pouquinho maior para a gente visualizar melhor Porque eu não sei como vai ficar nessa fonte Eu vou salvar, vamos ver como ficou Então observe o texto que está no nosso site E agora eu vou atualizar Olha só Olha como ficou diferente Então ele instalou no meu computador, mesmo eu não tendo Essa fonte aqui Então ela tem esse estilo, esse estilo como está na categoria dela Aqui no site da fonte Deixa eu entrar aqui na parte inicial Então aqui do lado Eu achei essa categoria de escrita escolar Então tem manuscrito, pincel Olha só que pincel que interessante Então você vê aqui a licença A maioria não é gratuito para os comentários, é gratuito mesmo Alguns é só para uso pessoal, você escolhe A que for melhor para você Se quiser fazer uma doação para o autor Também tem aqui a opção E tem aqui diversas opções Então olha como ficou legal Isso aqui, galera Isso aqui é uma fonte instalada no site Acreditem Olha como ficou diferente Então a única coisinha nessa fonte Ela tem esse risco no meio dela Eu poderia baixar uma escolar Se eu vir aqui Escolar E baixar uma Tem vários estilos Que não tem Então essa eu achei ela legal Mas às vezes para você mostrar um conteúdo Ah, quero criar um site escolar Que ele tem um estilo Então a fonte Querendo ou não Ela traz um estilo ao site Então você personalizar a fonte do seu site É muito interessante Imagina que esse site fosse um site escolar E eu quisesse que uma parte teria Um texto assim diferente Um design diferente assim Com uma fonte escolar Como representando aquilo que normalmente As pessoas escrevem No site Então isso atribui um estilo Então aqui você deve olhar com calma Tem várias páginas Para você baixar Tem outros sites Para baixar Tem vários estilos de fonte E essas são fontes personalizadas Então a gente aprendeu A como personalizar A fonte do nosso site Como faz Que é parte do design Então personalizamos o título O subtítulo E o subsubtítulo Cada um tem uma configuração específica Tem uma fonte própria Essas fontes estão aqui E isso aí galera Não deixe De se inscrever no canal É muito importante Se inscrever Compartilhar o projeto Para que outras pessoas Possam conhecer o projeto Então se você gostou realmente do curso Ou conheceu até um outro curso Que você não tem interesse em fazer Mas conhece uma pessoa Que quer fazer um curso de design Um curso de lógica da programação De edição de vídeo Das diversas opções que temos Compartilhe Isso é muito importante Para o projeto Pois é o nosso trabalho E o que ajuda a gente a crescer Que a gente pode estar colocando mais aulas É a quantidade de pessoas que acessa Os inscritos E a parte mais importante É de fazer a diferença É de realmente estar conseguindo Criar um curso gratuito E eu me sinto honrado Por estar aqui Criando esses cursos E tem outros professores comigo Que estão começando agora no projeto Estão ajudando Eles fazem como podem Criam algumas aulas aqui Outras ali Já tenho as aulas do Vandes Que tem mais de 10 aulas Já de lógica de programação Então São cursos Que a gente procura Dar o nosso melhor A gente às vezes pode errar Se a gente errar Corrijam a gente A gente pode fazer uma nova videoaula Acertando E ir melhorando E o que a gente procura No nosso diferencial É a gente fazer uma videoaula Como se você estivesse na sala de aula Pois na sala de aula O professor dá aula naturalmente Ele chega lá Um professor de matemática Todo professor de matemática Que dá aula de matemática Ele erra várias vezes Isso é normal Às vezes por atenção Às vezes pela sala de aula bagunçada Qual é a questão? A atenção Às vezes ah, errei esse nome Ah, esse nome está errado Professor Esse aqui está errado Ele vai lá e corrige na hora Então isso aqui É uma aula natural Então na internet Principalmente de É Videoaulas do governo Certas instituições Eles fazem uma videoaula Muito robótica Sabe? Que vai falando Que parece que Eles preparam O que vai falar Exatamente Sem fugir nada Parece que está lendo Aquilo E vai explicando Mostrando rápido ali Com uma precisão Temgas gay Com uma precisão É Que até parece um robô Que está ali Entendeu? Então O nosso diferencial é esse É uma videoaula Que você se sinta Como se estivesse Numa sala de aula Com o professor ali Que o professor erra Que o professor É Sabe ver que ele está errado Que o professor É Acerta também A maioria das vezes Porque se errar demais Também Aí fica difícil Estar a aula Então é isso aí galera Continuem assistindo Nas aulas Ajudando o projeto Divulgando E boa sorte a todos E eu desejo Que vocês Possam Melhorar Numa questão De design De criação De site Estar olhando Outras fontes E cada vez Aprimorando mais Pois nós Todos nós Estamos aí no mundo Para aprender E ninguém sabe de tudo Tchau Tchau